O Vasco comunicou nessa sexta aos seus torcedores a suspensão da arbitragem que iria acontecer na justiça em relação ao ruído entre o associativo e a 777. Tá, mas o que isso significa? Esse é um passo importante para simbolizar a confiança do clube na palavra da A-CAP, seguradora que assumiu a 777 após a empresa dona da SAF do Vasco praticamente ir à falência. Ambas as partes entraram em um acordo para que a arbitragem fosse paralisada para que o clube e a empresa possam trabalhar com calma nesses próximos 90 dias. O Vasco continua no controle de tudo e a decisão de Pedrinho se mostra ainda mais acertada, porque se ele não tivesse tomado a ação lá em maio, nesse momento estaríamos sendo administrados por uma empresa que não existe mais. A 777 chegou ao seu fim. Dito isso, a A-CAP tem feito um levantamento de tudo para ver qual o valor que eles querem pedir pela sua parte do Vasco, que hoje corresponde a 31%. Mas segundo o advogado do clube, Felipe Carregal, em entrevista ao GE, a A-CAP não quer lucrar com isso. A intenção é recuperar tudo ou pelo menos uma parte do que foi perdido com a 777. Ou seja, se antes Josh e companhia queriam 1 bilhão para vender a SAF, agora o negócio não deve ultrapassar os 300 milhões de reais, o que facilita e muito a busca por novos investidores. Não existe uma previsão para a chegada de um novo dono, mas a expectativa é que tudo seja acertado até o fim do ano, por conta da urgência do Vasco e principalmente da seguradora em recuperar o seu dinheiro. Juridicamente, o clube está protegido e os processos na justiça que tem acontecido contra a 777 em Nova Iorque não afetam o Cruz Maltino. Por isso, a A-CAP tem dado prioridade à venda do Vasco nesse momento. Pedrinho e todo o seu time têm descartado também a possibilidade de a SAF ser vendida junto com o conglomerado de clubes da falida 777. O negócio só será fechado em uma conversa que favoreça o Vasco. A cautela e pesquisa que não existiu por parte da última gestão será prioridade nessa nova venda. Portanto, a A-CAP tem pressa e até o final do ano poderemos ter novidades em relação ao novo investidor chegando na nossa SAF. A-CAP tem pressa e até o final do ano.